E aí galera, estou começando mais uma pescaria aqui na praia de Maria e da Rosa. Acompanha aí, tá eu, minha filha, minha esposa e meu cachorrinho. Ó, já comecei, já tirei uma betarazinha, ó, pra paterra. Vou guardar pra fazer um frito mais tarde em casa. Oi gente, ó, eu comi a comida todinha, agora eu vou brincar, minha bebida, que cheiro. Aí galera, um bagrezinho, vamos botar pra vida, ó. Acompanha aí. Pai, eu quero ver, vou te colocar. Ai. Aí galera, outro filho de bagre, ó, vai pra vida. Vai pra vida. Acompanha aí. Vai, eu quero ver, meu cachorro. Aí galera, outro bagre, ó, hoje eu estou saindo bagre demais. Aí galera, mais um papaterrazinho, ó. Isso aqui eu vou dar uma vida a ele. E ele não gostou das calamentos nem até agora. Queque. Aí galera, peguei mais um bag aí Tá pequeno ainda, vou soltar também Vou botar lá pra vida Foi isso Pessoal, peguei um peixe fruto aqui Pessoal, dois parques bandeiras do tamanho Pessoal, dois parques bandeiras lindos Pessoal, dois parques E aí galera Esses dois bikes aqui Vai virar um Tirar o outro aqui Olha aí Sai daí Porque é do ferrão Ai galera Coisa linda Os dois bikes bandeira Esse aqui nós vamos fazer um pirão Acompanha aí pessoal Ai Jardim Ai galera Peguei dois agora Um pampo E um bagzinho Vou botar pra vida ali Fala aqui O que está dando no ar O que está Oi Bel Olha lá Olha lá Olha lá Galera, bateu o peixe de mal, acho que não agarrou não, não agarrou não, não agarrou não. Aí galera, minha esposa foi parar um balde de água ali, já limpou o peixe de água, vai dar uma lavada no peixe agora aí, olha minha filha, foi aí galera. Olha aí galera, olha o tamanho desse truque, esse vai ter um peixe de água. Olha o espirão aí, coisa linda pessoal, acompanha aí. Vai galera, bateu o peixe de frutos aqui, olha, bateu a perna, bateu a perna. Olha o tamanho desse bike, coisa linda. Vai galera, é só bruto aí. Coisa linda, bateu a perna, bateu a perna, bateu a perna, bateu a perna. Coisa linda galera, olha, que pescaria é essa. Acompanha aí galera. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.